não o cara vai pegar pistola praia é um colete ah não, finaliza não tá parecido do teu colete 3 falava né, dropava sou humilde eu tô aqui ó, olha pra mim cabum aqui ó não, vem aqui no soco cadê, cadê, cadê o resto eu tô sozinha, tá só eu e a Fiobiel já tem, já tem atrás só um pouquinho então tá sem capa, sem capa eu nunca perdi no soco ah, tu não tá ligado o braço do negão então sem colete então para de olhar pra mim dropa em tudo, não tem colete não? não, eu caí de carro agora tu tá vendo o braço desse negão aqui? tu te cuida hein eu nunca perdi no soco não tá vambora vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer ai, meu deus a Jenny tá em choque, a Jenny tá em choque, tá tremendo, tá tremendo nunca perdi, nunca perdi, nunca perdi mano, eu escutei alguém cara ah, agora sim tinha corrido então, né safadão ah quem deve Ele é um estendido pra... Caralho, tomei. Tá rilando. Tá na direita aqui, ó. Na portinha direita. Tá bom. WP, WP. Caralho. Caralho. Ali. Caralho. Caralho. Um. Caralho. Caralho. É uma ocupa! O capa de novo, vai morrer pro gás. Ai, que saco. Cara, acertar um tiro no meu peito, encher-se e me mata. Não tô full life. Quase. Se o cara me acertasse um tiro no peito, ele me matava, velho. Tá um chapado, porra. Cair de uma bala. Toma. Olha que eu vou aí. Que eu vou aí. Não. Não pode ser, velho. Rapaziada, se a live tá dropando é porque meu loss tá muito alto, velho. Começou a lagar meu jogo pra caralho. Agora melhorou, acho. Mano, o jogo acabou com a minha moto. Acho feio. Yeah, bro. Minha moto trolou o jogo, mano. Moral, velho. Que moto decepcionante, cara. O cara tá matando todo mundo, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano, o cara sumiu, velho. Ele morreu, esse pá. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Tchau, gente. Quero um K de view, omita aí seu merda Eu ganhei com 19 Que não pegou um K Vai pegar agora Se eu for banido ao vivo Não vai acontecer O jogo não quer que eu seja banido Infelizmente, cara O jogo não quer que eu seja banido ao vivo O jogo não quer que eu seja banido ao vivo Aí não Aí não resiste O jogo não quer que eu seja banido ao vivo O jogo não quer que eu seja banido ao vivo O jogo não quer que eu seja banido ao vivo O jogo não quer que eu seja banido ao vivo O jogo não quer que eu seja banido ao vivo O jogo não quer que eu seja banido ao vivo